Oi, gente! Veja só o destaque da Astra que eu trouxe pra vocês. Banco para banho Astra. Fabricado em plástico de alta densidade, o banco para banho proporciona mais conforto e segurança ao usuário. Possui estrutura em alumínio, altura regulável, borrachas nos pés e assento anatômico e antiderrapante. É indicado para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, em pós-operatório, idosos e gestantes. De fácil limpeza, o banco para banho Astra é recomendado para uso residencial. Gostou da dica? Pra saber mais sobre os produtos da Astra, acesse o nosso site e siga a gente nas redes sociais. Até mais!